Saudações netwebáticas sejam então bem vindos aqui para mais uma item shop update Atenção a nova season 3 do capítulo 2 foi novamente adiada pela Epic Games devido aos motins e às campanhas contra o racismo que existem sobretudo nos Estados Unidos Isto quer dizer que o evento ao vivo passou para uma segunda feira o que eu acho estúpido Porque eu como muita gente já não vai poder assistir porque está a trabalhar Portanto dia 15 e dia 17 começa então a nova season Dia 17 de junho começa a nova season de Fortnite A ver vamos! Entretanto vamos ao item shop update Que começa agora Au! Ok! Constelação e o Destiny Ok vamos lá então aqui esta skin Portanto a Astral é uma constelação de habilidade Que esta skin brilha Ou seja Aquelas estrelas que ela emitem Eu não curto muito esta versão Curto mais esta Ok? Aqui com Os rasquinhos e as delinhas todas É muito mais fixe E esta skin Quando em ambientes escuros no Fortnite Brilha Ok? Portanto é reativa Temos também aqui a constelação Portanto uma skin para armas e veículos Aqui então os vários modelos Ainda não percebi porque é que eles tiraram os helicópteros e os barcos daqui Para nós vermos como é que ficam as skins Temos que ir ao vestuário ver como é que elas ficam Mas temos que as comprar antes Ok? Portanto nada a ver Temos aqui os Manjbau Os Manjbau A todo vapor contra os oponentes São 4 skins diferentes Como vocês podem ver aqui O Manjbau Temos aqui a carne Temos também o vegetariano E o camarão Claro que este aqui é o porco Carne Vegetariano E camarão São skins diferentes Como vocês podem ver aqui Do mesmo conjunto Portanto são 4 skins E uma mochila Neste caso Por 1500 V-Bugs Os 15 euros Os 4 skins Do grau épico Portanto é um bom negócio Nos dias de hoje Em Fortnite Depois temos aqui a sopareta Esta picareta Esta ferramenta de collect Em forma de sopa Não é? Tem o sino em baixo Temporada X 500 V-Bugs Também está assim Por muita gente Portanto é também uma picareta Porreiríssima Portanto o conjunto Fica completo Temos então aqui agora Nova Uma nova asa delta Portanto asa partida Ok? Asa partida Eu não percebo que é partida Porque devia ter mais a partida Mas não Por acaso Eu curto deste glider Por acaso Eu curto bastante deste glider É bastante aerodinâmico 1200 V-Bugs Um bocadinho caro Temos também aqui a Destiny Ok? Prepare-se para conhecer o seu destino E temos também Vislumbre O infinito Orbe Do mau A Gouro Pessoal Esta skin Na exclusividade do Samsung É a nova Glow Portanto A sua versão Diferente Para a exclusividade De alguns aparelhos Nomeadamente Smartphones Da marca Samsung Mas temos aqui a sua versão Normal Que apareceu então Durante a temporada 4 E para quem não sabe A história da temporada 4 Foi quando o Fortnite Deu aquele BOOM Na indústria Começou toda a gente A fazer o Battle Pass A jogar muito Campeonatos Tudo mais Existe o primeiro evento ao vivo No mapa Que tinha uma Uma mansão Dos heróis E um esconderijo Dos vilões E durante Maior parte desta temporada O pessoal pensou Que era Vilões contra heróis E heróis contra vilões Mas Tudo fazia parte De um set Cinematográfico Wow Ya Pois Temos aqui esta picareta Estrutura pré-destinada É uma picareta Que não é muito normal Ok Mas é uma picareta Muito bonita E tem os freebugs Acho que até é bastante caro Mas pronto Temos aqui Mestre Maki Agora com estilos desbloqueáveis Portanto Aí está Esta versão sim Se bem que eu curto mais dela Em branco Mas ali em parte do sushi Tem luvas Eu não sei se ela tinha luvas Eu não lembro dela com luvas É mas tem luvas E já não sei se ela tinha luvas ou não Mas pronto Temos então aqui a Maki Temos o quebra gelo Mais uma picada Em forma de pá Para quebrar gelo Temos também Tadáááááááááááááááá E hoje desde a temporada 6 É um emote que custa só 200 BBB Está acessível Temos o Tattoo Ontem apareceu A colega da parceria Deste conjunto Na loja A feminina Agora temos aqui A versão masculina Ok Um dos que apareceu Quando na temporada 1 No capitulo 1 Perdão Bem na temporada 5-6 viemos a ter então uma parte do mapa desértica, temos aqui o Nensuei o emote que o robô faz no final da temporada 10, aliás 9, onde vence o monstro do pico e também temos aqui o emote vem cá, portanto não me faças ir até aí o caminho é o mesmo mas pronto temos então aqui esta loja, nada de Luzerfruit, porquê? Porque também devido aos confrontos sobre o racismo a Epic Games decidiu que essa colaboração com a streamer dos Estados Unidos vai então ficar um pouco adiada talvez para a semana talvez para durante a próxima semana Sinceramente eu acho que isto também é uma desculpa de Epic Games dar um bocadinho de descanso à equipa e prolongar mais uns dias esta temporada porque saiu Valorant e também há de sair então Call of Duty, a nova temporada, está a sair as temporadas todas estão a renovar os Battle Passes e também se saísse agora a nova temporada ficava ofuscada pelo Valorant que é mais um free to play da Riot Games produtor então que lançou League of Legends e que agora está na sua versão final lançada aí então dia 2 de Junho se quiserem podem experimentar entretanto se quiserem comprar alguma coisa da loja usam o correct.wm, muito obrigado e ficamos então por aqui nesta apresentação da loja para o dia 4 Não há grandes novidades, estas temporadas enormes de 100 e tal dias saturam um bocado porque vai haver semanas em que não há updates não há novidades, não há uma diferença no mapa, estamos à espera do evento já há mais de uma semana e meia portanto é uma coisa que vai se saturando se Fortnite morreu, não, não morreu mas de vez em quando aborrece, isso é certo e para mais vêm The Last of Us 2 vêm muitos jogos e as novas consoles de nova geração portanto eles poderão também estar a preparar a estrutura a estruturação de Fortnite na nova geração porque imaginem que jogar contra 200 players ou 100 players etc portanto eles farão alguma coisa mas espero eu que não haja diferenças entre a versão PS4, PS5, PS5, Switch etc que o modelo de jogo seja o mesmo, o modelo de gameplay seja o mesmo mas com algumas melhorias gráficas se bem que temos muitas vezes gráficos a carregar durante o gameplay e isso muitas vezes lixa-nos maioritariamente se calhar alguma kill alguma possível vitória royale ou até uns bugs muito chatos com este adiamento vamos então esperar para ver o que é que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas e basicamente é então esta a minha mensagem para vocês fiquem bem, joguem muito, NetWeb is off, arrasem! Tchau!